1 xícara de chá de açúcar 1 xícara de chá de água em temperatura ambiente Dá uma mexida e depois liga o fogo Quando ferver você abaixa, não precisa ficar mexendo Abaixa o fogo agora Esse é o ponto da calda, agora eu vou colocar na forma Reserva No liquidificador vou colocar 3 ovos 395 gramas de leite condensado O leite, você vai utilizar o mesmo recipiente que veio o leite condensado Para medir o leite integral Eu usei o leite condensado de caixinha Então eu utilizei a caixinha para fazer a medida do leite integral Bater Adicionei o panetone picadinho Pode ser o chocotone também Estou adicionando o chocolate 85 gramas de chocolate 40% cacau Colocando aqui a batida do liquidificador Vou colocar no forno pré-aquecido Por mais ou menos uma hora Ficou pronto Depois de pronto você espera esfriar Depois que esfriar você desenforma Agora a melhor parte Comer Se gostou do vídeo Deixe seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho de notificação Compartilhe o vídeo com seus amigos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau